Arturo, você falou duas coisas muito interessantes no primeiro bloco que eu queria abordar agora, que são justamente os desafios de ser pioneiro, num espaço, num local que muito pouca gente já tinha conhecimento da metodologia de produção, apesar de alguns já serem conhecedores de gin, e a questão do turismo. Começando por essa questão de ser produção pioneira, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram em relação a essa questão do reconhecimento no exterior? Vocês já são vencedores de uma série de processos, como fazer com que isso se torne também um reconhecimento internamente? O caminho da adesão de buscar mulheres para trabalhar na produção é um, mas como é que vocês fazem para também gerar um impacto local e gerar também a possibilidade do reconhecimento regional, nacional, enfim? Olha, só a parte de pioneirismo, como falamos antes, ela é uma faca de dois cumes, porque do lado você pode ser o primeiro, fazer alguma coisa, então ter toda a abertura, todo o share de mercado para você poder trabalhar, é legal isso, do outro lado você é o primeiro a enfrentar determinados problemas, o primeiro a correr em alguma situação, legislação, tributos, produção, insumos, a vida não é fácil, não é fácil nessa missão, mas é extremamente gratificadora saber que está abrindo caminho para um mercado que está crescendo muito, onde a Amazon é uma referência nacional, ela se tornou hoje uma excelência brasileira que compete de igual para igual com os produtos importados, você é brasileira muito mais do que eu, eu sou adotado, eu devo saber quanto difícil para o produto brasileiro se emplacar no Brasil, a difidência, o preconceito que tem do mercado brasileiro de preferir produtos importados a alguns dos brasileiros, e a gente sofreu isso muito, ainda mais sendo uma categoria nova, então não era só uma marca brasileira, era um gin brasileiro, uma categoria de estilados que nunca foi considerada no Brasil, senão com significados negativos, aquela bebida de fim de linha, bebida de alcoólatra, mas isso não tem nada a ver, porque se deve ao tipo de produtos que estiveram no mercado hotelar, a qualidade não se define por categoria, se define por produto, por produtor, por seriedade de projeto, e hoje tem projeto, a Amazon mostrou que não importa quanta experiência ou tradição você tenha, mas se você entra num projeto, mesmo como pioneiro, com paixão, seriedade, consistência, inovação, você pode ser o melhor do mundo logo no começo, que é o que aconteceu com a Amazon, nós lançamos em março de 2017, em fevereiro de 2018, a gente ganhou o prêmio que você mencionou de melhor produtor artesanal do mundo, em Londres, então, o maior dos prêmios na categoria artesanal, uma marca brasileira de menos de um ano de idade, vindo de um país, o Brasil, que nunca tinha produzido aquilo, no tempo do gin, que é a Inglaterra, não reconhecidos pelos mais entendidos do jurado. Isso pode acontecer com qualquer um, depende muito da seriedade do projeto, não é por tempo de casa. Isso foi uma grande virada de chave, esse prêmio, porque foi o prêmio que nos permitiu de voltar para o Brasil com uma chancelha internacional, em cima de um produto brasileiro, mostrando para o brasileiro que esse produto não só tinha ganhado o prêmio na Inglaterra, que é um prêmio mundial, sediado na Inglaterra, mas que também estava à venda na Inglaterra, porque a gente, logo, nessa sequência, abrimos distribuição lá, abrimos na Itália, abrimos em Portugal, foi o grande começo da aventura do armazenamento exterior. Paradoxalmente, o brasileiro, sabendo que o produto era disponível lá fora, ele passou a consumir aqui dentro. Essa é uma síndrome curiosa do povo brasileiro, que essa grande revolução artesanal que está acontecendo, o nosso Nuginho, vai mudar isso, porque no Brasil, hoje, os importados que chegam, por questões de tributação, de preço na saída, eles são, na grande maioria, industriais. Essa preferência para esse produto importado vai mudar e vai diminuir na medida que a sensação ou a consciência do brasileiro que o artesanal é um produto qualitativamente maior, ele, quando o brasileiro entender isso, ele vai parar de ver se isso é brasileiro ou se isso é de fora. Ele vai dizer, bom, onde isso é feito, como ele é feito, quem que faz isso. Tem um ponto interessante, só para acrescentar e a gente falar um pouquinho, que é a questão da experiência. O artesanal já convida de antemão o consumidor a ter uma experiência com aquele produto, a reconhecer as origens, a produção, como ele é feito e o local em que ele está para que isso aconteça. E aí, desenvolvendo para o tema do turismo, a gente fala do casamento perfeito, da possibilidade das pessoas se deslocarem dentro do próprio território. O Rio de Janeiro é um espaço, é um estado que, apesar de pequeno territorialmente, tem muita história, né? Foi aqui que nasceu muitas das coisas que deram origem ao país, inclusive, esse trauma, né? De gostar muito mais do que vem de fora do que a gente produz aqui dentro. Mas você fez o caminho certinho, né? Jogou lá, estourou, voltou e aí estamos aqui com tudo pronto para que as pessoas conheçam e possam degustar e aproveitar aqui no território. Como é que é esse processo, assim, né? Esse reconhecimento da criação da experiência? Em qual momento também vocês abriram o espaço da destilaria para que as pessoas pudessem visitar, conhecer e ter essa experiência de estar próximo, né? Dessa produção? Bom, Guedes, primeiro eu te agradeço pelo gasto, porque você falou a palavra-chave, que é experiência. Eu, pra mim, eu sou um consumidor pesado de experiências em tudo que eu faço. Eu sou a bebida, comida, toda a categoria de consumo e vou para a experiência. Acho que o grande diferencial hoje. Basicamente, o artesanal, industrial. Industrial é você olhar, assistir a um vídeo onde tem um lugar maravilhoso com altíssima definição e certa experiência industrial. O artesanal é você estar naquele lugar. É você ter a experiência olfativa, tátil, você sentir as emoções daquilo sem fio. Essa é a experiência. E aqui no Amazon, a gente puxou isso desde o começo para ser a experiência. Você falou tudo. O estado aqui é riquíssimo de atrações, para começar pela capital e tudo o que ela oferece. E a gente se colocou aqui com a pretensão de ser não mais um, mas ser um dos melhores. Porque a gente conjugou aqui um lugar extremamente brasileiro, de 300 anos de história, essa fazenda, que transpira a brasilidade, com as fachadas coloniais, a fazenda perfeitamente conservada. E dentro, uma operação extremamente inovadora, de respiro internacional, porque o Celginho aqui acabou de começar lá fora há 400 anos, aonde oferecemos experiência de altíssimo nível, imersiva na produção, na experiência organolética, olfativa, saber o que é o sumo, saber o que é o botânico. Quem vem aqui vai sair daqui feliz de ter participado de um momento de produção de uma bebida que tem uma procedência. A gente, apesar da bateria... E que é interessante, porque, na verdade, é um processo também de educação para esse tipo de destilado, que não era tradicional no Brasil. Então, na verdade, você também está educando o público que está consumindo uma bebida que, às vezes, começa por moda, mas que pode também ter esse plus da experiência. Eu acho que pode ter começado como moda, o Jim, mas o Jim vai se consolidar no hábito de consumo do brasileiro, tem tudo a ver. Ele só, antes, não conhecia essa vertente artesanal de uma bebida feita localmente. É uma experiência... A nossa destilaria é uma experiência didática. Como eu falei, eu tenho uma pretensão de receber pessoas para vender garrafa. Uns canais de venda são outros. Aqui é uma ferramenta de educar o mercado, que depois, comprando essa história, gostando dessa experiência, vai passar a ser um consumidor. E aí, talvez, ele prefira a Amazon no paro das opções que tiver que entrar no mercado. Aqui, a gente não está voltado para fazer comércio aqui. Aqui, todo mundo está bem-vindo. Operadores, players, consumidores, donos de bares, turistas. Porque a experiência aqui é extremamente democrática, transversal. A gente mostra aqui o que é fazer gin numa estrutura que é padrão europeu, usando dizer, é antipático dizer isso. Mas, de fato, as coisas lá fora são levadas um pouco mais a sério. E a gente pretendeu aqui... Vou virar isso padrão brasileiro. Sim, subverter essa coisa que é de fora melhor, mostrar que, se a gente faz direito, o padrão brasileiro é até melhor do padrão de fora, porque, junto à seriedade, à proposta, tem toda uma parte de ambiente, de natureza, de contexto, que é avalaçadora, bate qualquer outro contexto mundial. Arthur, a gente vai fazer um rápido intervalo. Então, estou avisando a telespectador que ainda tem mais um pouquinho sobre o Jim Amazon e todos esses desafios da produção no próximo bloco. Não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.